Aniversário Quero nascer todos os dias Tatear regalos em tudo que sonhar Quero encontrar Iemanjá Ieie Omidjá Enxergar seus filhinhos nos seios das sereias Quero resvalar no salto das baleias Num grande catavento, um par de asas, um fado Esmerilhar sementes pra terra fecundar Palavras inventadas num coração quietinho Louvou de primavera, sorri de passarinhos Bailar na ventania, correr pela floresta Espiar abelhinhas e as árvores abraçar Dar colo ao destino, achar uma esmeralda Perder a ilusão Me desnudar no rio, pisar nessas pedrinhas E por onde passar, ser luz como um trovão Regalo é virar vida, morar na Via Láctea Fazer aniversário por essa dimensão Num anjo encantado, dormir por nove meses Quiser hoje acordar e ter aqui seu rosto Ah, como quisera tocar seu coração Um abraço, um abraço, um abraço